Chegou a hora de voltar à Nárnia. Não me lembro de ruínas em Nárnia. Quem será que viveu aqui? Acho que fomos nós. Está na hora de saber o que se passou aqui. Quem é você? Eu sou o Príncipe Caspian. Uma nova era começou. Da obra-prima épica de C.S. Lewis. Você verá que Nárnia é mais selvagem do que se lembra. O destino de todos depende do destino de um. Explore Nárnia como nunca antes. Tudo o que conhecem está prestes a mudar. TURNÁDIA! Aれて Kaká! Tchau, tchau!